Como é que surgiu essa história minha, essa minha curiosidade em relação a essa atualização dessas questões relacionadas à regulamentação da profissão de TI? Começaram lá no meu trabalho umas discussões a respeito e aí eu comecei a participar de alguns fóruns que eles estavam indicando e eu percebi algumas coisas, umas percepções muito arraigadas em relação à não regulamentação da profissão. E aí eu fui conversando, conversando, entrando nesses fóruns e aí surgiram algumas dúvidas. Por que não regulamentar essas profissões? E aí tiveram algumas, em alguns fóruns as pessoas falavam coisas desse tipo. Nossa área, para quem gosta, e o que se move é o gosto pela profissão. Sinceramente eu ia trocar muita gente experiente, autodidata, e ao final de contas saem com diploma, mas sem ao menos saber programar de verdade. Isso surge algumas dúvidas, né? Puxa vida, mas a faculdade, ela não é para ensinar a programar, ela traz muito mais coisas além disso daí. No meu ponto de vista, o indivíduo que possui realmente conhecimento de sua área, tem título, curso superior, não tem o menor motivo para temer a concorrência alheia. Mas eu acho que é o contrário, né? Quem está temendo a concorrência são essas pessoas que não têm uma... Que são essas pessoas que a gente titula autodidata? Como se autodidata fosse uma coisa que acontecesse só na área de TI. Isso é uma coisa natural da nossa espécie. Aí esse daí ele já falou, amigão, só porque você sabe escrever líquidos de código não quer dizer que você sabe programar. Porque na verdade programar não é só codificar, existe toda uma técnica para se fazer um programa com qualidade, cada vez mais sofisticadas. Aí esse outro fala sobre a questão do DevWeb. E aí ele fala sobre salários, né? Isso daí surgiu porque eu fiz uma cutucada num fórum e era desse tipo a cutucada, né? Será que é tão bom? Se a pessoa é tão profissional assim, né? Ela se acha fantástica em ser um desenvolvedor, um profissional da área de TI. Será que ela é tão boa mesmo assim, né? Ao ponto de não querer a regulamentação? Será que ela conseguiu cumprir... Será que ela conseguiria cumprir a grade curricular dentro de uma faculdade, dentro de um curso formal? E aí a questão é o que é ganhar bem. E eu instiguei eles, né? Será que ganhar bem é 250, 350 mil reais por ano? E aí as pessoas perguntam, mas daí você está com uma ideia maluca, né? Porque hoje se paga 12 mil reais, um bom programador, né? Mas a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais adiante que isso daí é um valor razoável até. E aí foi o que eu instiguei, né? E aí fica aquela situação, nós queremos ser operados pelo... Qual o nome do rapaz ali? Do Pedrão? Nós queremos ser operados pelo Pedrão? E é isso que nós devemos mostrar à sociedade, que a nossa atividade, ela não é trivial, né? Ela exige responsabilidade e nós estamos dispostos a assumir essa responsabilidade. E aí hoje nós chegamos num momento de decisão, né? Sobre a regulamentação, se regulamentamos ou não. Já faz muitos anos que nós estamos nessa demanda e parece que alguns grupos organizacionais eles pegam e falam, não, a gente não quer que regulamente, a gente quer que não tenha reserva de mercado, né? E aí eu comecei a ficar encucado com esse tipo de situação. Que pensamento que era esse dessas pessoas? E aí eu resolvi fazer uma breve pesquisa. Primeiro que eu não encontrei nenhuma pesquisa que falasse, olha, os profissionais de TI, eles querem regulamentação. Ah, eles não querem. Eu resolvi fazer uma, né? Eu vi essas posições antagônicas nos fóruns de discussão, algumas visões muito simplistas, como essa aí do Bill Gates, né? Imaginem só se o Bill Gates, na época que ele desenvolveu a Microsoft, ele tivesse profissionais capacitados dentro de uma profissão regulamentada. Vocês acham que a Microsoft, ela perderia tanto espaço como perdeu nos últimos anos? Imaginem a internet quando surgiu, a Microsoft ficou alheia à internet, ela deixou o Netscape prosperar durante os anos. Bill Gates, ele não desenvolveu o software. Não sei se vocês lembram da história dele, ele comprou o software por 50 dólares, de uma pessoa que desenvolveu, o que ele fez foi vender o software. E aí tem outras questões pouco aprofundadas, né? Como é que ficam os pesquisadores que desenvolvem seus próprios softwares para fazer pesquisas dentro das universidades? Eles utilizam lá seus C Sharp da vida, seus Javas da vida, seus Linux. E aí vem esses desafios, né? Como é que nós conseguimos colocar a nossa profissão dentro de um contexto, dentro de um cenário mundial? Esse daí foi o resultado da pesquisa, tá? Dentro desse período, tem um pointer aqui, não. Dentro desse período de 26 de setembro a 4 de outubro, foram 7, 8 dias que eu levantei a pesquisa, foram 80 pessoas que foram pesquisadas. E eu primeiro tentei identificar se essas pessoas, elas eram vinculadas a um conselho ou não, e se eram vinculadas a um sindicato ou não. Porque eu também queria saber a opinião delas, pela vantagem de ter um sindicato ou de ter um conselho. E as respostas foram muito interessantes. Tá? Então, isso daí, como é que você é associado ou não? Então, a maioria das pessoas não eram associadas. Isso daí foi bom, que era esse o objetivo, não pegar muitas pessoas, porque se elas não se elas são participantes de um conselho, elas são participantes de um conselho que não é de TI. E aí eu peguei pessoas da área de direito, da área de psicologia, da área de contabilidade, e outras que eram desfinculadas aos sindicatos. Que também era um... Não era a maioria. Mas representava praticamente dois terços aí. E aí é a amostra, né? Quanto aos projetos de lei, isso daí demonstra que as pessoas, elas não têm um conhecimento muito grande a respeito dos projetos que têm tendência a legislar sobre a vida delas. Então, observem aqui. Tem alguma noção? Estou bem familiarizado, né? Que são aquele laranja e o verde. É menos que 50%. Então, o conhecimento sobre a regulamentação da TI, ela precisa ser um pouquinho mais divulgada, disseminada para as pessoas. Essa outra aí, ela fala sobre a remuneração. A maioria das pessoas, né? Mais de 75, mais de 3 quartos, consideram que a remuneração do profissional de TI não é a adequada. Essa outra aí, fala sobre a vantagem, né? Com a criação, auxiliar a melhor qualidade da produção, da solução, das soluções de TI. Então, a gente observa aí que 63% eles consideram aqui, né? Melhoraria bastante e totalmente a qualidade das soluções de TI. E isso traz um significado muito grande. Ali, uns 11% entende que não auxiliarei em nada. E aí, enfim, né? Você é a favor da regulamentação? Essa é a pergunta chave. Então, a gente percebe que as pessoas, em sua maioria, elas querem a regulamentação da profissão de TI. Elas aspiram por isso. As pessoas que responderam, elas são bem diversificadas. Eu procurei colocar profissionais, identificar, né? Profissionais de TI, graduados, não graduados, técnicos de TI, professores, doutorandos, mestrandos. Todos esses pessoal eu tentei mapear. E a faixa etária deles também é uma coisa interessante, porque a maioria, mais de 50%, são pessoas que têm mais de 10 anos de carreira. Então, 10 a 20 anos de carreira, eles estão, mais de 10 anos de carreira, estão nessa pesquisa. Uma outra coisa interessante que eu tentei abordar nessa pesquisa foram os pontos positivos e os pontos negativos. O que eles achavam que eram positivos e negativos em relação à profissionalização da área de TI. E houve cerca de 115 respostas relacionadas à regulamentação. E aí eu reclassifiquei elas, recategorizei nesses três grupos. Organização da profissão, independência da área e regulamentação das relações trabalhistas. Vou dar uma olhada rapidinha nessas três abordagens aí. Em relação à organização da profissão, o que mais as pessoas evidenciaram foi a vantagem sobre a padronização de serviços. Assim como a OAB, por exemplo, tem lá um catálogo de preços, o Conselho Regional de Engenharia, o Conselho de Arquitetura, o Conselho de Contabilidade, tem lá suas precificações. Eles acreditam que, a partir da regulamentação da profissão, é possível padronizar esses tipos de serviços. Melhoria da qualidade profissional aumenta a oportunidade de mercado e estabelece-se um código de ética para as pessoas. Já no grupo de independência da área, sim, aqui nessa parte aqui, estabelecimento, melhoria na qualificação profissional, envolve a necessidade dos profissionais de TI de se formarem, de se graduarem, de obterem certificação. Aqui na independência da área, tem questões sobre a representatividade, que aí nós teríamos uma representatividade social muito maior, a união da categoria como um todo, e a valorização da nossa profissão. E, por último, aqui na regulamentação das relações trabalhistas, envolve a proteção da atividade profissional, em relação a salário também, a definição de faixas salariais, em relação a carga horária de trabalho. Ali na questão da proteção da qualidade de vida do trabalhador, envolve questões como a saúde, basicamente a saúde do trabalhador. E aí são os pontos negativos, eles foram 37, 35 itens relacionados a essa área, aos pontos negativos, e aí a gente reclassificou e selecionou esses quatro, agregou esses quatro sub-itens aí. A limitação do plano profissional, custos, peso da organização e a restrição de acesso ao profissional. Nesses quesitos, em relação aos custos, eles consideram, as pessoas observam como aspectos negativos, o aumento dos custos, não só em relação a... os custos em relação à empresa, que aí ela teria que pagar mais, as pessoas também teriam que pagar a contribuição para o conselho, a questão da anuidade, haveria uma certa resistência pelas empresas para a contratação, e a questão da restrição remuneratória, porque admite-se que a partir de um piso, então isso daí iria criar uma certa dificuldade para as empresas poderem contratar. Eu digo que nas outras categorias profissionais, nos outros conselhos, eles têm sim uma faixa de referência, mas essa faixa é flexível. Eu tenho contato com advogados, com psicólogos, com arquitetos, engenheiros, e eu sei que eles têm um fator de referência do conselho. E eles flexibilizam para cima e para baixo conforme a complexidade do projeto ao qual estão envolvidos. Restrição de acesso profissional implica a questão da autorregulamentação, que eles consideram que seja melhor, a contratação de estrangeiros estaria certa, de certa forma, inviabilizada, a limitação de empregos, consideram que haveria uma limitação dos empregos, a questão da profissão ser livre, querem que a profissão seja livre, a perda de competitividade internacional e a exclusão de profissionais sem capacidade comprovada. Eu, particularmente, tenho uma série de dúvidas em relação a essas argumentações. Mas eu não vou me aprofundar nessas questões no momento. Em relação ao peso da organização, eles consideram que a questão de um conselho traria muita burocracia, e a burocracia atrapalha o desenvolvimento, até mesmo da criatividade dos projetos e as questões relativas à inovação. E, por final, a limitação do plano profissional, eles consideram dificuldade em estabelecer uma equiparação funcional, já que considera-se que a nossa área é muito nova, ela é muito inovadora, e a todo tempo estão surgindo novas categorias funcionais. Eu só queria lembrar que a carreira de advogado é advogado. Apesar que tem uma série de subcategorias, tem aquele advogado que trabalha na área trabalhista, outro na área ambiental, outro na área cível, e coisas assim, mas são especialidades. E a inviabilidade de modelos de carreira. Eu não consigo entender as questões de modelos de carreira, porque as carreiras são tratadas internamente, dentro das organizações, e não em nível de um conselho, em nível de um sindicato. Bom, e aí, observando as questões sobre a profissionalização e as ocupações das pessoas, eu fui atrás do que o Ministério do Trabalho, ele falava sobre a regulamentação de conselhos. E foi isso daí que encontrei. Deve ser feito por lei de iniciativa do Congresso Nacional, é recomendável a ocupação que tenha lá no catálogo de ocupações brasileiras, o exercício deve ser vinculado ao interesse público, deve haver condições de fiscalização do exercício profissional, e a lei deve conter essas características aí. A atribuição do profissional, os deveres dele, os critérios de qualificação, e a previsão de fiscalização da atividade profissional. Isso daí é um excerto de um relatório da Parascom, dos cursos de profissionais, dos cursos que têm, dos cursos superiores e técnicos que têm. Eu acho que ainda existem outros cursos que não estão inseridos aí, porque o MEC não exige uma nomenclatura de cursos. Desde que as universidades, as faculdades, elas definam a nomenclatura dos cursos do jeito que as próprias instituições consideram. E aí eu fui atrás do catálogo de regulamentações, e encontrei diversas profissões regulamentadas. São umas 70 e poucas profissões. A mais antiga é essa aí do leiloeiro, que está aqui embaixo, de 1932. Bom, existem muitas. São 69 profissões regulamentadas, e aqui tem algumas daquelas que são mais conhecidas, destacando-se ali a UAB, que ela tem um respaldo social muito forte. muito forte. A conselho de administração, de contabilidade, de veterinária, de medicina também, de odontologia, a engenharia e agronomia, de arquitetura. Diversos desses conselhos que têm as suas prerrogativas respeitadas. Bom, de todas aquelas profissões, nenhuma delas está relacionada ou tem alguma proximidade que seja com a área de TI. Ainda existem esses projetos, ou esses grupos, que têm interesse em regulamentar as suas profissões. Bom, mas aí vem a pergunta, para que regulamentar a tecnologia, a área de tecnologia da informação? A gente, as pessoas acham que desenvolver, desenvolver sistemas de computação, não só software, porque tem ali toda a parte de hardware, toda a parte de configuração, de telemática, a robótica também, ela está inserida dentro desse contexto. Então, por que regulamentar essa profissão de TI? As pessoas acham que é muito trivial desenvolver software, desenvolver qualquer solução de tecnologia da informação, mas isso não é trivial. Elas dizem respeito às questões relacionadas à vida, à sociedade, ao respeito à dignidade humana. E aqui a gente tem alguns exemplos. Primeiro aqui, esse daqui é o carro da Tesla, o que foi hackeado esses tempos aí pelos chineses. Imagina, daqui a uns 10 anos, nós vamos ter carros que andam sozinhos pelas ruas. 10 anos, 15, 20 anos. E isso é uma responsabilidade de quem? É dos profissionais que desenvolvem o software. Não é de qualquer um. Esse daí é o carro do Google, que foi batido esses dias. Ele foi batido, mas parece que não foi o erro dele. Ele demorou um pouquinho, o carro ia bater nele, ele demorou um pouquinho para perceber que ia bater e acabou sendo abarruado pelo outro carro. Mas um carro desse rodando na rua, tem que ter um software rodando por trás disso para segurar, para garantir que tudo vai funcionar direitinho. Esse daí é a mais nova. O Galaxy Note, que trouxe um prejuízo enorme para a Samsung. E quem está feliz da vida é a Apple. Ela que está feliz da vida com as ações aumentando. Um monte de pedidos já. Esse daqui é um outro caso. Não sei se vocês lembram do nome, Dolces. Aqueles negócios lá da Aldo Ebreche, que eles tinham um servidor que tinha um controle paralelo para pagar o Caixa 2 lá do PT. E esse sistema foi desativado, mas manteve uma cópia na Suíça. E aí tinha uma outra porta lá na Suíça para eles poderem controlar as coisas. E a responsabilidade sobre isso daí? Vai cair sobre quem? E ainda tem mais um outro exemplo aqui. Esse daqui vocês conhecem? O Banco Pan-Americano, o Banco Pan-Americano, ele faliu por fraude, fraude contábil. Fraude contábil que foi, de alguma forma, passou pela TI, gente. Não tem cabimento uma fraude dessas não passar por um programa de computador. Então, a responsabilidade nossa é muito grande e ela tem que ser evidenciada para a sociedade. De que desenvolver software não é uma coisa banal, não é uma coisa trivial e traz responsabilidade para nós, a qual nós aceitamos assumir. Bom, e aí quais são os profissionais? Os profissionais da área de TI. Eu fui atrás do Código Brasileiro de Ocupações. E lá no Código Brasileiro de Ocupações nós encontramos 24 famílias de ocupações correlacionadas com a TI. Dentro dessas famílias, 53 ocupações. Algumas delas são tratadas como sinônimos. Eu reclassifiquei-as e considerei três grupos principais. Aqueles que dizem respeito à formação superior, aqueles que dizem respeito à gestão e aqueles que dizem respeito à área técnica. E esses três outros grupos aqui que eu vou explicar um pouco mais adiante. Vocês vão observar que eles são um grupo relacionado à TI, mas que tem uma certa peculiaridade. Na família de gestão, a gente encontra lá diretores, gerentes e administradores. Na família de TIC, nível superior, engenheiros de computação e analistas de tecnologia da informação. Na família de engenharia, eu coloquei engenharia porque a engenharia, a gente está junto da engenharia também. Quando a gente fala de robótica, a robótica está ali. E não é só mecânica, eletrônica, o núcleo, a alma do problema é o software. Eu lembro de um livro que eu li, ele foi escrito na época de 60, A Alma da Máquina, que retratava a história da DEC competindo na criação de minicomputadores e mostrava toda a atenção que existia na equipe em desenvolver um microcódigo de computador. Era a alma da máquina. Então, não adianta você ter um complexo de ferramentas, de máquinas, de equipamentos físicos, se você não tem lá o software que gerencia esse tipo de coisa. Aí tem a família de técnicos também. Os níveis graduados e agora a família de técnicos. Aqui tem lá técnicos em telecomunicações, desenvolvimento de sistemas, operação de computadores, redes, equipamentos de transmissão de dados. E na família ainda de mecatrônica, esses primeiros grupos aqui estão relacionados diretamente à tecnologia da informação. Esses daqui relacionados um pouco mais à parte de mecatrônica e eletrônica. são aquelas atividades paralelas à TI, mas que dentro das descrições, das categorias, das famílias e das ocupações, existe alguma coisa vinculada à TI. Por exemplo, desenvolvimento de web, professor de informática, pesquisador na área de matemática computacional. Então eles têm alguma coisa relacionada à informática. Bom, e ainda, quando a gente olha para a profissionalização das pessoas, a ocupação delas, a capacidade delas de desenvolver soluções, nós não podemos esquecer de uma outra situação de mercado que pesa muito nos currículos e na capacitação das pessoas. Diz respeito às certificações. As certificações, ela traz uma padronização, ela traz uma série de vantagens, tanto para o lado de quem está sendo certificado, quanto para o lado das organizações que querem contratar pessoas que têm uma qualificação e não querem perder tempo testando a capacidade dessas pessoas. Elas olham, verificam o currículo, olham as certificações e falam, esse daqui, ele tem capacidade para me dar o suporte que eu preciso. O que ocorre é que essas capacitações, elas geralmente, elas são muito localizadas. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesses grupos de capacitação. Governança e gestão de TI, nós temos lá o COBIT para dar um suporte nessa área. Suporte a serviços, nós temos a certificação do ITU. Desenvolvimento, nós temos algumas certificações, uma delas é a de qualidade de teste de software. Na parte de desenvolvimento, também temos lá os frameworks de desenvolvimento. A infraestrutura, nós temos diversas certificações. Podemos citar, por exemplo, as certificações da Cisco. e relacionadas à segurança da informação, aquelas certificações relacionadas à norma 27.000, e 1, 27.000, a série 27.000 em geral. Então, todas as certificações, elas atuam num nicho específico da área de TI. Ela tem um foco um pouco diferente da uma formação de graduação. Porque a graduação, ela tem um perfil mais amplo, mais holístico até. Apesar que a gente for ver todos esses frameworks, eles têm uma conotação meio holística em que ela tenta abordar, trazer para si, toda uma série de outros artefatos. Quando, por exemplo, fala da... Pemboc, por exemplo, que ele fala de gerenciamento de projetos. Ele tenta puxar para si todo o arcabouço de uma gestão de projetos. Mas ele faz referência à segurança da informação, ele faz referência à governança e coisas assim. Bom, e aí tem... Eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso daí é um... um quadro que eu tirei da Forbes e trata de salários de profissionais dos Estados Unidos que têm certificação. E aí a gente vê facinho, olhem só, eu estava falando lá atrás de 250 mil, 300 mil reais, não era isso? Que era uma expectativa de salário e a pessoa falou, opa, mas está em outro mundo, o que é isso? O Google, essa semana, acho que foi essa semana que ele teve uma contratação aqui para São Paulo, não foi isso? A faixa de salário é 10, 12 mil reais para você ficar seis meses estudando e depois ser contratado pelo Google. aqui em São Paulo. Então, olhem só, o mais barato aqui, 99 mil dólares, se você pega isso, multiplica por três, dá 300 mil, olha lá em cima, 125 mil dólares multiplicado a 370 mil reais por ano. Então, aquela minha expectativa de 150, 300 mil, não é uma expectativa fora da realidade. e aí a certificação como motivador. As empresas, elas olham para isso com um certo carinho e elas fazem isso um diferencial. Isso tem umas características dessas certificações, que elas geralmente são, abordam uma área específica do conhecimento de TI, ela geralmente é escrita ou online, tem um valor mínimo de pontos. Eu tenho algumas certificações, COBIT, coisas de desenvolvimento de software, de testes de software. Geralmente, ela é temporária, por exemplo, a parte de gerenciamento de projetos, ela é temporária, você tem que ir renovando os seus pontos anualmente. E geralmente, elas aderem a um código de ética. Bom, e aí quais são essas atribuições? Quando a gente fala de atribuição, a gente lembra um pouco de competência, voltando um pouco para a parte de administração, ela fala dessas questões de conhecimento, habilidades e atitudes. E a gente tem que focar um pouco nesses quatro categorias, analista, técnico, pesquisador e professor de TI. Eu fui tentar catalogar as informações que existem nos diversos projetos de lei que definem a profissão de TI. Eu peguei uns cinco, seis, sete, oito, mais ou menos, e fui encontrando o que era comum a eles. Então, começa ali a questão de planejamento, que fala que é uma responsabilidade do profissional de TI, fazer todo o planejamento, coordenar, executar projetos de sistemas de informação. A questão da precificação, que é a responsabilidade dele fazer a precificação de projetos de sistema, de soluções de TI. Orçamentos e coisas assim. As atividades de desenvolvimento de engenharia de sistemas como um todo, não só de desenvolvimento de sistemas, mas também aqueles arcabouços tecnológicos, aqueles hardwares que fazem parte da solução de TI como um todo. Aí, a parte de desenvolvimento propriamente de sistemas, inclusive envolvendo sites, modelagem de sistemas de banco de dados, que aí envolve coisas mais atuais como aquelas soluções de analytics, estudos de viabilidade de soluções, mais adiante a gente vai ver também as questões de perícia ali no final, as atividades de fiscalização e controle das atividades de TI, a suporte técnico e consultoria, e aí envolve até a área técnica, aquelas pessoas técnicas que voltam e dizem ah, dá para formatar o meu HD, essas coisas assim minúsculas até, que um técnico consegue resolver, mas que cobram 20 reais para uma atividade que ele vai gastar duas, três, quatro horas ou até mais, se a gente for ver para substituir, instalar um, toda vez que troca lá no trabalho o meu computador, eu gasto um dia a dois dias para reinstalar todas as coisas que eu tinha, todo o ambiente operacional do qual eu utilizava, é um transtorno. Parece que é isso, barra Y ainda, aí vem aqueles conhecimentos sobre direção, que é a responsabilidade dele, as questões de direção, gerência, coordenação e liderança em órgãos, departamentos relacionados à área de TI, ensina e pesquisa e a difusão da área, que também é responsabilidade de nós, como profissionais, difundir a nossa área. e ainda tem duas áreas que talvez precisam ser evidenciadas nessas descrições todas dessas propostas legislativas, a questão da robótica, que ela parece me estar um pouco alheia, e as questões de telecom, que não ficaram bem evidenciadas, e que talvez seja interessante deixar isso daí evidenciado. E ainda tem as questões de responsabilidades, de questões éticas. E olhando um pouquinho as normas éticas, que isso diz também a nossa profissão, existe aí uma documentação da ACM, que é a sociedade americana que trabalha com, que estimula a computação nos Estados Unidos, que ela tem um código de ética, que eu só transcrevi aqui rapidamente, mas eu não vou me adentrar muito devido ao avançado da hora. Mas são questões de responsabilidades sociais e morais, são três grupos, quatro grupos na verdade. São três grupos, o último grupo na verdade fala assim, é dever do profissional pegar e defender esse código de ética. Então é o primeiro grupo de questões de respeito à responsabilidade social e moral, e da questão de cidadania dele estar inserido dentro de um contexto social, dentro de uma sociedade a qual ele deve respeitar e colaborar para melhorar. As outras questões são relacionadas à responsabilidade profissional dele, como um profissional de TI, as ações que ele deve realizar, de honrar contratos, de realizar aquilo que ele se propõe, acessar recursos computacionais, e as questões de liderança, que fala que ele deve estimular dentro das organizações, dentro do ambiente de trabalho dele, o respeito e o uso correto das tecnologias da informação. E para finalizar, uma frase que do Ivan Callas, ele é um ex-professor da UFMG, ele mora em Minas, ele está aposentado, e ele escreveu ali na TI Especialistas, foi em 2011, ele fala assim, olha, quem somos? Poeira cósmica, apêndice descartável, servidor, usuário, processador ou programador, analistas de sistemas ou informata, metodólogos, prostitutos, sem nenhuma regulação própria, seremos regulados por outros, terceirizados, fraudados, precisamos de identidade, só vamos conseguir se o que nos une for maior que as nossas divergências.